E aí, rapaziada, já tô aqui na lenda já, ó, tá chuviscando agora, eu vim sozinho, né, pra não levantar suspeita, né, porque meus amigos também tão meio que me traindo, traiçoeiro, sei lá o que que eles tão fazendo, o Matheus tá falando que levou a criatura pra casa dele, o Rafael falou que levou o Ted pra casa, esses caras tão ficando, né, doido, eu não sei o que acontece não, rapaziada, eu nunca vi levar esses bichos pra casa, entendeu? Apareceu um na minha casa uma vez, mas há muito tempo atrás, faz meses e meses que não aparece nada lá em casa, então eu resolvi voltar aqui na lenda de, depois acho que umas quatro semanas, mais ou menos, tá bem diferente aqui, tá andando acontecendo, acontecendo umas coisas estranhas aí em outros canais, pra quem tá acompanhando aí, né, transformações, mutações, aberturas de portais, e cara, ó, rapaziada, de verdade mesmo, eu não sei o que eu faço, tá ligado? Eu vim aqui só pra confirmar mesmo, vim de dia, né, óbvio, e agora parece que tá tendo uma nova criatura aí que invocaram, porque o pessoal fica abrindo e fechando o portal aí e acaba invocando outras criaturas, tá ligado? Então hoje eu vim aqui pra confirmar. Primeiro eu vou lá fazer a vasculha ali do... Vou dar uma vasculhada aqui na onde que é a toca dela, ó. Toda vez esses pedaços de cipó aqui engancham em mim aqui, brincadeira, viu? Nossa, passei num pedaço de terra ali, parece que tava quente, tava fervendo, meu pé tá até queimando, rapaziada. Ah, e se vocês querem que eu volte aqui de noite, passe uma noite aqui sozinho, comenta aí, tá, que faz muito tempo que a gente não vem aqui passar a noite sozinho. Então eu venho aqui, ou com meus amigos se vocês quiserem, rapaziada, só comentarem aqui, tá? Ó, andou passando cavalo por aqui, viu? Hoje tá um dia calmo, não tá aquelas coisas nem nada. Tô até evitando um pouco de vir aqui na lenda da criatura, rapaziada, pra não acontecer mais aquelas coisas. Desde então eu parei de voltar aqui e não aconteceu mais nada comigo, sabe? De mutação nem nada do tipo. O meu medo é de voltar aqui e começar a voltar tudo de novo as mutações. O clima daqui já é pesado, rapaziada. Vocês precisam vir aqui uma hora pra vocês sentirem o clima. Olha aí, pedaço de galho aqui, ó, quebrado. Vai saber o que aconteceu isso aqui. Borboleta. Cara, tá sinistro isso aqui, isso aqui de noite, de madrugada. Isso aqui de noite, de madrugada, é muito cabuloso. Ó, andou acontecendo alguma coisa aqui, velho. O que é esse pedaço de madeira aqui queimada? Parece um cajado, ó. Tão vendo? Eu vou quebrar isso aqui, sei lá o que que é isso. Por ele aqui eu vou quebrar. Nem assim quebra. Quebrar aqui, porque... Jogar lá dentro do portal, ó. Tacaram fogo aí dentro, ó. Ou o portal se abriu de novo, né? Vai saber o que aconteceu aqui. Eu não sei. Olha, quebrei o pedaço de madeira. Parece que tá cheirando ruim minha mão, cara. Oxi. Olha. Pozinho branco dentro do negócio aqui. Eu não trouxe nem lanterna. Tá dentro da mochila lá, mas eu até esqueci, ó. Esse pedaço de galho aqui. Parece que alguém foi amarrado. Isso aí lá, hein. Andou acontecendo coisas estranhas aqui. Esses dias que eu não vim aqui, que eu vim em outras lendas. Pra quem não viu, clica do lado direito, tá? A lenda do obsessor. Se vocês quiserem que a gente volte lá pra confirmar o que que aconteceu lá, rapaziada. Comenta, tá? Se você estiver vendo essa estreia, compartilha com seus amigos. Cara, essa lenda aqui eu acho que não tem mais nada pra resolver nela. Porque, literalmente, parou de vir as criaturas e, desde então, acho que já foi até solucionado o caso, sabe? De tanto a gente vim aqui. Só que agora parece que tá voltando outras criaturas. Parece que reativaram também esse portal aqui, ó. Eu não vou nem entrar aí dentro, porque sei lá, né, o que pode acontecer, ó. Tudo queimado aqui. Começando a chuviscar também. E, rapaziada, eu acho que ainda hoje, nesse vídeo aqui, eu acho que eu vou passar a noite aqui. Sozinho mesmo. Nem que tivesse chovendo, nem... Algo do tipo, sabe? Ó, tá muito calmo, pra ser verdade. Faz o que? Uns 10 segundos que eu tô sentado aqui. Até agora não apareceu nada. Vocês estão vendo o que eu tô vendo ali? Eu sabia que isso ia acontecer uma hora ou outra, véi. Esse aí é a mesma criatura que apareceu lá na chácara do Matheus. Rapaziada, será que ele devolveu aqui, ela aqui? Criatura! Criatura branca, sei lá, o que que é isso. Você é do bem ou do mal? Ó, o Matheus trancou ela lá dentro do quarto, véi. Eu não sei nem se ela vai reagir aqui comigo ou não, ó. Tão vendo? Por que que ela usa esse pano branco aí? Vai saber. E agora, mano? Não sei o que eu faço. Cara, olha isso. O que que você tá fazendo aqui, criatura? Olha aí, rapaziada. Ela tem cabelo velho, ó. Não, não vou arriscar não, véi. Bateu os negócios no chifre dela ali, ó. Não? Parou. Tá querendo dar confiança pra mim? Não vou confiar nesse bicho aí, não. Olha lá, ó. Eu vou sair de perto, rapaziada. Porque sei lá o que esse bicho pode fazer aí. Vou ficar só de olho. Se ele parte pra cima, vou pegar essa pedra aqui, ó. Vou jogar com tudo nela. Ó, tá vindo pra cima, véi. O que que você quer, criatura? Criatura branca, véi. Ó, tô com a pedra na mão aqui, rapaziada. Olha o tamanho da pedra que eu tô segurando aqui na mão, ó. O que que você quer? Vou jogar uma pedra em você. Não fez nada? Rapaziada, agora eu não sei se ela... Mano, vou pular dentro do portal. Vou ficar escondido aqui dentro. Olha, tá cheio de cinza, véi. Cheio de cinza aqui dentro do portal, véi. Tô escondido aqui dentro. Não sei nem se eu devia ter fazendo isso daqui, porque tá cheio... Tá tudo queimado, olha aqui o chão, ó. Tudo queimado, ó. Cheio de cinza. Tão vendo, ó? Ó. Ai, meu Deus do céu! Ela tá aqui olhando pra mim, véi. Será que ela tá me olhando ou esse portal aqui tá funcionando? Olha isso. Mano, e agora? A viada tá ali, ó. Ó, levantou. Tá mostrando alguma coisa. Será que ela tá me prendendo aqui dentro? Vou pegar um pedaço de pau. Se ela vir aqui, eu vou dar na cabeça dela. Saiu de perto, ó. Vem pra você ver, criatura. Meu cara, vou sair daqui. Caramba, tá cheio de pó ali dentro, ó. Ela tá vindo atrás de mim. Mano, eu vou ter que voltar aqui de noite, ver o que as criaturas querem, mano. Se ela precisa de ajuda, sei lá. Sumiu já. Você tá precisando de ajuda, criatura? É o Renato? O Renato Garcia que tá te judiando? O que ele quer fazer de você? Você tá atrás de alguém? Você quer ir embora? Quer ir de volta pro inferno? Sei lá. Quer ir de volta pra algum lugar? Rapaziada, ela quer... Vai pra lá, criatura. Eu não vou confiar muito nesse bicho aí, não, rapaziada. Olha lá. Ah, cara, eu sei lá, viu. Tá vindo atrás até de mim aqui já. Olha lá. Parou. Ela tá triste, parece. Sei lá. O que que tá acontecendo com ela? Você é algum youtuber que se transformou em criatura? Quem é você? Você é o trabalhador que tava perdido aqui? Rapaziada, eu não sei. Vou perguntar, né? Vai que responde. Você conhece o Renato Garcia? Olha lá. Levantou a cabeça quando falou Renato Garcia. O nome dele. Você quer alguma coisa dele? Não sei lá. Ai, caraca. Tem um negócio dentro do meu tênis aqui, velho. Rapaziada, eu acho que eu vou vazar embora porque é o seguinte. Eu não sei o que que é essa criatura. Eu vim aqui porque vocês comentaram falando que tinha uma criatura aqui. Agora eu chego aqui. Ela tá aqui. Sai de perto, meu. Você é louco, velho. Eu não vou voltar aqui nunca mais. Não vou voltar nunca mais aqui sozinho. Você é louco. Eu vou ver se eu chamo alguém porque eu tô até agora sem acreditar nisso aqui. O que tá acontecendo aqui, rapaziada. Essa lenda aqui já era pra ter acabado já. A gente já solucionou isso aqui. Não tem mais por que tá aparecendo criatura aqui, rapaziada. Entendeu? O Renato Garcia já foi avisado já. Ele voltou aqui recentemente, pra quem não viu no meu canal. Olha lá, ela tá vindo atrás, ó. Ela tá vindo atrás, rapaziada. Parece que ela quer ir embora, ó. O Matheus levou ela pra casa lá, pra chácara. Agora ela quer ir embora. O Rafael também pegou uma criatura e levou embora. Agora, o que que é aquilo no zóio dela? Ó a cara dela, tá tudo manchada, velho. O que foi, criatura? Ó, ó. Cara, eu vou vazar daqui, velho. Ela vai vir atrás de mim, meu. Ai, caraca. Quase que eu bato a cabeça. Sei lá, velho. Sei lá o que que acontece, rapaziada. Eu vou pegar, vou embora aqui. Porque é o seguinte, mano. Se vocês quiserem que eu fique até de noite aqui, comenta aqui na live, tá? No chat aqui do lado direito aqui. Comenta aí. Ela tá vindo até agora atrás de mim, ó. Tá vindo até agora atrás de mim, rapaziada. Eu vou vazar aqui. Vou sair daqui de perto. Senão ela vai vir. Vai ir pra minha casa lá e... E é perigoso. Tenho até medo dela chegar lá em casa. E é perigoso.